Bala baiana recheada Bala baiana com beijinho e calda de açúcar Bala baiana com chocolate Deliciosas bolachas de doce de leite Espeto de morango coberto com chocolate E você também pode montar a sua cesta Para apresentear aquela pessoa querida Acha que acabou por aqui? Não! Temos também potes de bala baiana e bombons Aceitamos encomendas para aniversários Casamento, chá de bebê Para tudo aquilo que você precisar Chame-nos pelo WhatsApp 14 9 9669 6421 E aí E aí E aí E aí E aí E aí